O governador da Bahia em exercício, João Leão, visitou a cooperativa Pindorama e nossa equipe acompanhou. O vice-governador da Bahia, João Leão, esteve em Alagoas para visitar a cooperativa Pindorama. Na ocasião, o governador em exercício destacou a importância de Pindorama para o cooperativismo na agricultura familiar. Eu estive aqui na Pindorama há cerca de 15 anos atrás e as modificações que aconteceram, a Pindorama há 15 anos atrás era um exemplo. Tanto que nós vínhamos com diversas pessoas, eu estive aqui com o presidente da Codevás, com diretores da Codevás, onde nós viemos aprender. E aqui encontramos o Clécio e eu criei aquele amor à primeira vista. O Clécio faz um trabalho excepcional, volto eu 15 anos depois, 15 anos depois, e encontro uma Pindorama muito maior do que encontramos. Nós nos sentimos muito honrados em receber mais um chefe de Estado aqui. Recebemos vários, já veio aqui candidatos a presidente, já veio aqui a ministra da Agricultura e hoje mais um, né? Governador do Estado da Bahia, que é um Estado muito importante no Brasil. Acompanhado por uma comitiva, o governador conheceu de perto as instalações e a história da cooperativa, que é referência em todo o Brasil. Eu vi um exemplo de que é possível a agricultura chamada familiar produzir não só alimentos, como entrar numa área que era típica do agronegócio e dando certo. Então está de parabéns a cooperativa. Mas muito mais que isso, você ter 1.050 associados, que tem uma renda média superior a 3 mil reais, isso é algo fantástico numa situação em que nós podemos afirmar com toda a segurança. Este modelo pode ser replicado. É simples, é bem gerenciado e tem uma capacidade de liderança muito forte. Vou voltar daqui super encantado, apaixonado pelo que nós vimos aqui, um associativismo e um cooperativismo tão bem atuante, tão bem feito. Eu não conheço, olha que eu conheço o Sul, conheço tudo, mas quero assim, parabenizar muito vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo. E esse trabalho nós queremos levar para a Bahia. A gente quer pegar, quer ver de que forma, inclusive viemos com o secretário de desenvolvimento regional, esse secretário é quem cuida da agricultura familiar na Bahia, que é o Josias Gomes. Veio ele e o chefe de gabinete, Geandro, para ver isso e nós pegarmos isso e colocarmos lá nos assentamentos, lá nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas. O vice-governador e sua equipe também conheceram os projetos sociais desenvolvidos pela cooperativa. Estamos na 15ª turma de jovens, que passa aqui por esse aprendizado de cooperativismo, onde aprendem cultivar, onde aprendem empreendedorismo, e assim, aprendem a música e tudo isso faz com que abra a mente dessas crianças para coisa boa, né? E evita com que eles estejam ociosos e a ociosidade muitas vezes traz prejuízo para a vida do ser humano, né? O que a gente muitas vezes observa por aí. Além de servir como inspiração, a ideia é que a cooperativa Pindorama preste consultoria para projetos que serão desenvolvidos no interior da Bahia. Isso é um orgulho, né? Para nós alagoanos, para nós que fazemos a Pindorama, para todos aqueles cooperados e a comunidade, em despertar em um governador o interesse de conhecer, de vivenciar uma cooperativa que tem todo esse conceito do pequeno produtor, da agricultura familiar, com essa geração de emprego e renda, com essa diversificação de produtos. Hoje nós temos 63 produtos no mercado. Digo sempre que a nossa Pindorama não é uma tarefa para uma pessoa, jamais só. Isso é um trabalho muito forte de equipe, é um trabalho grupal que se traduz em resultado para o bem de todos nós que fazemos essa cooperativa. Então...